Hoje eu vou ensinar vocês como nivelar uma pedra de afiar usando uma pedra niveladora Então, usando a ferramenta certa Eu já risquei essa pedra aqui com um quadriculado Fiz um quadriculadinho nela com um lápis Tô molhando ela um pouco E eu simplesmente passo a pedra niveladora em cima Você vê aqui que mexeu um pouco no lápis E ao final, até ela ficar limpa Aqui passou um pouco de material pra essa pedra Até ela ficar limpa, eu tenho que passar Aqui está saindo pedra Vou passando e vou molhando Não preciso aplicar muita força Já vejo aqui que o quadriculado que eu fiz inicialmente está saindo É isso aí, valeu galera